Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. E muita força e muita alegria em tempos de superação. Que a alegria seja perene em seu viver. Agora é hora de estudar. O nosso tema hoje é a pré-história. Nosso objetivo é compreender a evolução técnica e humana que ocorreu durante a pré-história. Conforme estudiosos, a pré-história é o período da história que corresponde a tudo na história humana que antecedeu a invenção da escrita por volta de 4.000 a.C. A pré-história é dividida em períodos. O paleolítico, o mesolítico e o neolítico. A pré-história, de um modo geral, é estudada pela paleontologia, a antropologia, a arqueologia. Segundo os historiadores, A pré-história é um período aonde constitui o que é humano. Por isso, durante a pré-história, existiram tipos diferenciados de seres humanos, como, por exemplo, australopithecus, homo habilis, homo erectus e o homo sapiens sapiens. Segundo as poucas informações existentes, o paleolítico é o primeiro período da pré-história e também o mais longo. O paleolítico vai de 3 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. Entre suas principais características temos, por exemplo, o nomadismo, a economia natural, a organização social em horda, a comunicação em poucos sons. Nesse sentido, a grande descoberta do paleolítico foi a conquista do fogo. No contexto do paleolítico, seus principais instrumentos eram feitos de pedras lascadas, de madeiras lascadas, de ossos e chifres, tudo lascado pela própria natureza. Sintetizando, o oom, o homem, no período do paleolítico, vivia daquilo que a natureza lhe oferecia. O mesolítico, dentro da pré-história, é a fase intermediária, que, segundo os historiadores, aconteceram em várias partes do mundo, principalmente nas regiões onde houve graciações internas, por exemplo, na Europa e na Ásia. Isso durante o período de 10 a 9 mil anos antes de Cristo. Esse período marcou a decadência das hordas que viviam exclusivamente da caça, em detrimento das hordas que viviam da caça e da coleta. Esse período, segundo os estudiosos, também foi marcado pelo desenvolvimento da olaria, ou seja, da cerâmica, e da técnica para a produção de tecidos. Considera-se o fim desse período um momento em que a agricultura e a cerâmica foi desenvolvida. O neolítico, o último período da pré-história, ocorreu durante a chamada revolução agrícola e urbana, ou seja, quando o homem passou a plantar e a morar em casas. Nesse sentido, o neolítico significa a idade da pedra polida. Entre suas características estão a sedentarização, ou seja, a fixação do homem em um determinado local, a agricultura e a domesticação de animais, principalmente os cachorros. A marca principal do neolítico foi o desenvolvimento de técnicas de fundição de metais, que possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedras, seja eles polidos, seja eles lascados. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, que depois o estanho e da fusão desses dois metais, ou seja, do cobre e do estanho, surgiu o bronze, muito utilizado para a fabricação de espadas e lanças, além de utensílios domésticos. Com o progresso e a evolução da técnica e do próprio ser humano, vai nascer a chamada divisão social do trabalho, que foi acontecendo conforme o estilo de vida da sociedade foi ficando mais sofisticado, mais complexo. Sendo assim, os homens foram sendo responsáveis pela caça de animais e outros, enquanto as mulheres foram tornando-se responsáveis pela coleta. a divisão social do trabalho na pré-história é denominada de divisão sexual do trabalho, porque era determinado o trabalho da mulher e o trabalho do homem. A arte na pré-história. Os especialistas não sabem ao certo os motivos pelos quais os seres humanos produziam objetos artísticos, mas especulam que podem ser um registro apenas pelo dia-a-dia, ou seja, no cotidiano, no sentido da arte pela arte. Porém, outros estudiosos têm uma tese diferente e vão afirmar que a arte na pré-história está vinculada à função ritualística com o objetivo de integrar o homem com a natureza, o homem com a mística, o homem com os deuses. Entre os modelos artísticos da pré-história destacam três modelos. o primeiro as artes rupestres que eram feitas nas paredes das cavernas que são encontradas em diversos locais do mundo, inclusive aqui próximo do município de Conceição nós temos uma caverna com alguns desenhos rupestres. A segunda ou a segunda característica da arte da pré-história são as estatuetas de Vênus que representavam o corpo nu da mulher com formas voluptosas podendo estar associada ao culto principalmente ao culto da deusa mãe. Ainda destaca o terceiro modelo a chamada construções megalíticas realizada com grandes rochas principalmente na Inglaterra e na Áustria com o intuito de verificação e guarda. Em fim, ao estudar a pré-história se torna se vê se nota que a pré-história é muito complexa e que as ciências humanas especialmente a história a arqueologia e a antropologia teve uma missão muito complexa que foi deliberar onde começa o humano. Outra pergunta como datar a origem da humanidade? Desse modo ao estudar a pré-história a história enquanto ciência reconhece que o conhecer se torna uma aventura que inicia com o aparecimento das primeiras civilizações os primeiros seres humanos o nascimento das primeiras cidades e ainda o surgimento do sistema político econômico e acima de tudo com a chamada formatação da escrita que caracteriza o fim da pré-história é isso aí vamos que vamos aquele abraço para o fim o fim o fim de tudo o fim O que é isso?